E aí 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 É mais forte né É É mais forte qualquer coisa E o jogo O balanceamento do jogo é torto mano O time está equilibrado Aí o jogo balanceia uns Patrick pra lá Aí no próximo O jogo balanceia mais Patrick pra lá Aí no terceiro jogo O que o jogo faz? Pega o C que imitou Joga lá no time Aí fica o C com o O quário do Pelo do biquíni Fendeu mano Aí tu fudeu velho Justamente Tipo assim Tu deu 27 kills de vantagem pro teu time Mas aí teve um cara que com certeza fez um barra 18 O outro um barra 15 Aí já fudeu já mano Já era Dois caras já era Já Só dois Só dois Só dois Só dois Não tem como Até aqui ó Eu até renomeei o vídeo assim ó Remando contra a maré Já salva aqui ó 21 barra 4 Remando contra a maré Essa foi outra né cara É não Foi aquele dia lá Remando contra a maré Já salva aqui ó Ó 31 barra 4 Ó não eu vou falar o freg dos caras pra você Deixei salvo aqui ó Nossa Ó Não vai vendo aí ó Vai vendo aí Nossa Fala aí Fala aí Fala aí Não 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 Agora que eu tô vendo o que eu perdi mano Todo mundo ficou negativo Ó Nossa 31 barra 4 Ó Eu fiquei 31 barra 4 O segundo ficou 8 barra 7 No motivo O segundo 8 barra 7 O terceiro ficou 8 barra 11 7 barra 4 3 barra 11 4 barra 7 2 barra 5 3 barra 9 3 barra 4 2 barra 7 2 barra 7 4 barra 15 Porra mano Como que eu ganho desse jeito aqui Porra cara Pelo amor de deus cara Não consigo não Eu não consigo Não É Não tem como ganhar não Não dá não Eu fiz 31 barra 1 Que isso 31 aqui ó Tomar no cu Impossível Impossível mano Eu vou até ver esse gameplay aqui agora que eu fiz vontade Eu tava e eu tava e da arminha Tava e da arminha Tá arredando hein Tá de CS Tá Tava Tava de prozinho É Não mas eu tava com a arminha lá Mas eu É a arminha que dá pra você dar uns tiros mirando Não é a Full CS GO não Full CS GO Essa aqui é É É o CS intermediário Dá uns tiros sem mirar Ou uns tiros sem mira Ah foi nesse aqui que eu peguei a chimpinela Ah foi nesse aqui mesmo ó É É Eu matei maluco pra caralho também ó Olha lá Tinha um maluco me curando Mano Tem um maluco aqui Tem que dar honra rapaziada mano O maluco ficou 3 barra 11 mas o cara me curou umas par de vezes Se eu conseguir matar pra caralho foi tudo dele Então o resto Colar é que tá bom 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 Rashman isso é um morte lento hein Que veem que tem uns caras que não tem noção nenhuma do jogo né Não sabe o que estão fazendo É É É que é isso que tu falou Tem cara que é casual É mano, tem cara que entra, os cara, até hoje os cara perguntam pra mim, pô, que arma que você tá jogando, porra, aparece o nome da arma ali no meio da tela, quando eu mato o cara, eu mato o cara 30 vezes, aparece o nome da arma 30 vezes na tela, o cara pergunta no comentário lá ainda, que arma que você tá jogando? Aí mano, fala aí, fala aí, do maluco, tirou a foto lá, outra lá, é verdade não valeu não, eu tava jogando lá assim né, aí o maluquinho mandou uma foto, tem lá no grupo lá na página do face né, aí ele mandou uma foto, eu joguei com você mano, aí ele mandou uma foto do corpinho dele morto, E apareceu morto com o Carlos Zemecki Ó, moleque tá virando famoso, moleque Que porra, Carlão Aí tava assim, ó Você, zero, ele dois Ó, moleque Apareceu o corpinho dele caindo lá E o Monique do lado O cara faltou falar assim Carlão, engravida minha irmã aí Pra nascer um sobrinho Que engraçado demais Ai, caralho É, ou você vai Tipo, o cara tira uma foto da TV, tá ligado Aí, dá pra ver assim A foto do casamento do cara E tal Pode crer, porra, bacana É engraçado É engraçado, mas, igual eu tá falando É da hora assim, né, velho Caralho É engraçado É da hora que os caras tem boost Os caras já ativam todos os boosts já contando comigo, só Já ativam vários boosts lá Só, funcionando grato, só Galera Galera, não quero falar nadinha não Mas eu tô Dezenove barra zero aqui, hein Pra nós Já tá ligado, hein, Gabriel Já tá ligado, né Já tá ligado, já Já tá ligado Já tá ligado no esquema, né Já tá ligado no esquema, né Eu tô jogando free for all aqui, mas tô no airface É uma face? Ai É 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 Me 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 Eu vou dar música para você E aí Porra cara, pelo amor de deus... Dá um mito no Dunfo. Esse jogo é... Ô Gabriel, e o Cifran gravando um vídeo jantando lá. Pode crer. Pera aí, pera aí, vou dar uma folheirada aqui rapidinho, pera aí. É, pera aí, vou comer. Café com mortadela, moleque. Ai, comeram aí, falando junto, né? Pera aí, não. Não. Cifran é multitarefa, rapaz. É, é um bichão mesmo. É, tu... Fala e come. Fala e come, joga aí. Eu não sei de... Não, não sei de... Não, não é de rato que eu estou estirando. Toma na cara. Margar você trouxa. É isso. Carlão. Aqui no... North Face. Quando... Toma um tiro de Sniper. Em vez de tancar só, tá ligado? Hum. O moleque cai no chão. Porra, mas que... Que tiro é esse, mano? É. O cara percundido e cai no chão? Disculpa o cara. Porra, gata. Galera. 34 barra 1. Caralho. 34 barra 1. 34 barra 1. 34 barra 1. Eu acho que você pegou esse 1 aí, senão eu nem contava. Cadê? Será que tem no 2 essa parada também? Eu fiquei com medo agora. Caralho. Caralho. Toma aqui uma def pra você. É... É torta. Ela faz 50 barra 0. 50. Dividir por 0 não tem como. Aí... Toma um aí. É. É. Eu matei 25 sem morrer, cara. Puta que pariu. Cadê de 34, moleque? 34. Ó, ó. Já era... Já era um Moab já, ó. Moab, porra. Tô te falando. 34 barra 1, cara. Moab sem hardline. Sem hardline. Só na brutalidade. Hardline era 24. Um Moab, mais um dogs. Pronto. Só pra animar mais o time. Tchau, tchau.